O Congresso aprovou na madrugada desta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e retirou a proibição de reajustes salariais dos servidores públicos no ano que vem. A proibição dos reajustes dos salários já estava prevista no texto base da LDO, mas foi retirada por estar causando polêmicas entre os parlamentares. A proibição da criação de cargos públicos também foi derrubada pelo Congresso e o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos parlamentares que não apoiava o texto base da lei. Nós não podemos aceitar que haja congelamento tanto para salário de servidor como a impossibilidade de contratação de pessoas. Aí precisa professores, precisa pessoas para a área da segurança, precisa para a área da educação e está congelado. Não! Nós não podemos aceitar. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, é contrário à opinião do deputado do PT e criticou a postura do parlamentar. Nós estamos aqui escutando um discurso que é um falso discurso. Proteger o servidor é justamente permitir que o Estado brasileiro continue ígido. O Estado brasileiro continue em condições de fazer frente às suas necessidades e aos desafios que estão colocados à nossa frente. Quem quer que seja o próximo presidente da República vai precisar respirar para poder administrar o país. Esse é um discurso falacioso. Não se protege o servidor se aumentando o déficit público da nação. O Congresso retirou do texto também o item que obrigava o governo a reduzir as despesas de custeio administrativo como combustíveis e diárias em 5% no ano que vem. A proposta já havia sido flexibilizada na comissão. Inicialmente, o relator falava em 10%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias será a base utilizada pelo governo para elaborar a proposta de orçamento da União para 2019 e será enviada ao Congresso até o fim de agosto. Com a aprovação, a LDO seguirá para a sanção do presidente Michel Temer e parlamentares poderão iniciar as férias. De acordo com a Constituição, o recesso parlamentar só pode começar quando a LDO é aprovada. A volta aos trabalhos está marcada para o dia 1º de agosto. Reportagem Juliana Gonçalves